Dei de cenar ao despoçador Dei de cenar que não há senador Dei de cenar ao despoçador Dei de cenar que não há senador Dei de cenar ao despoçador Dei de cenar que não há senador Dei de cenar ao despoçador Dei de cenar sopa de nabo Dei de cenar ao despoçador Dei de cenar sopa de nabo Para a novia uma cãina E para o novio uma sardinha Para a novia um balçapado E para o novio balçapado Para a novia um balçapado E para o novio balçapado E para o novio balçapado Dei de cenar ao despoçador Dai de cenar que não há senado Dai de cenar a desposar Dai de cenar sopa de nabo Dai de cenar a desposar Dai de cenar sopa de nabo Date, date que não hai doce Deja l'amor para a noite Date, date que não hai na hora Deja l'amor para a manhã Date, date que não hai na hora Deja namorba da manhã Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.